Fala pessoal da RP Esportiva, já estamos diretamente aqui do estádio Couto Pereira, onde logo mais às seis e meia da tarde a bola rola para a quarta rodada do Campeonato Paranense Curitiba e Operário. Hoje estou aqui diretamente do setor visitante, onde a torcida do Operário, o Fantasma de Ponta Grossa, já está concentrada. Eu estou aqui com o William, tudo bom William? E com o Bernardo, filho dele, que estão aqui presentes hoje para acompanhar o Fantasma do Couto Pereira. Bernardo, tudo bom? Dá um oi para a galera aí. Oi! Bernardo, diz para a gente logo mais, qual é a tua expectativa para o jogo de hoje? Curitiba e Operário, fale para a gente. Ah, o Operário mexi, claro, né? Qual vai ser o placar do jogo de hoje? 3 a 0 para o Operário. Está confiante esse Bernardo? E agora eu quero saber do painelho. William, expectativa para o jogo de hoje, Curitiba e Operário, fora de casa, qual é a sua expectativa? Eu já sou mais conservador, meio a zero já é goleada, já estou feliz. Mas você acha que o empate é sim? Olha, vendo o histórico das duas equipes aí, recente, acho que o empate está de bom tamanho para as duas, porque as duas equipes estão ruins. Olha, temos dois palpites totalmente diferentes aqui. O Bernardo falou que o Operário vence o Curitiba aqui no Couto Pereira. Já o William foi mais conservador ali, falou que o empatezinho está de bom tamanho. E agora eu quero saber de você, William. Assim, das três temporadas que o Operário está participando esse ano, né? Copa do Brasil, terá apresentar um Série B e final do Paranaense. Qual você acha que é o principal objetivo do Operário para esse ano? Com certeza o Campeonato Brasileiro, né? Porque toda a estruturação e o que o elenco está fazendo, a comissão técnica, é um trabalho mais longo. E eles sempre falam isso, né? Que o resultado não é agora, eles estão trabalhando performance, rodando bastante jogador. Então, com certeza o objetivo vai ser no Brasileiro, né? Eu, assim, não acredito que a gente vai subir, mas pelo menos uma permanência ali do décimo para cima, acho que esse é o grande objetivo do Operário. Perfeito. E vamos para a última pergunta, rapidinho, falando dos reforços que o Operário trouxe para esse ano. Eu acho que falar do principal destaque é o Marcelo Cirino, que atuou no Atlético de Planense, foi o herói da Copa do Brasil em 2019. Vocês têm a dizer sobre essa contratação do Operário, né? E ele é um atleta realmente muito bom, né? A gente ainda não tem expectativa da estreia dele, apesar dele ter vindo para Curitiba, acho que vai demorar um tempinho, mas com certeza vai contribuir, o nome dele, como tem peso, também ajuda o Operário. Com certeza. Agora eu vou chamar o Bernardo para a gente estar finalizando a nossa matéria aqui do Operário Ferroviário. Bernardo, fale aqui para a gente rapidinho aqui, essa frase, ó. Futebol é alegria, futebol é alegria, na RP Esportiva. Na RP Esportiva. Show de bola, pessoal. Fim de matéria aqui. Fala, galera da RP Esportiva. Já estamos ao Reinaldo Calde. Obrigado. Obrigado. Agora eu estou aqui no alto da glória. Estamos com o torcedor aqui, Marcão. Estou estupendo como Marcola, tá? Torcedor, vamos perguntar para ele. Qual que é a expectativa agora, Marcão, que é o jogo de hoje? Paranáense, Brasil, mesmo. O Brasil aí, 100% aí, ó. Das três conflicções, Marcão. Qual que você acha que é a fundamental para a expectativa? Cara, o Paranáense é a obrigação. Obrigação mesmo. E a gente tem que incentivar a torcida a crescer desde já, desde o Paranáense. Depois, depois é só incentivo. Paranáense é a obrigação e a Copa do Brasil? Copa do Brasil também, cara. A Copa do Brasil tem que representar muito o Paranáense aí, ó. Os caras têm que moer, moer. Alief Manga, 100%. Você acha que está tudo zerado, pode voltar, fazer eu voltar, ser o Manga, do nome da alegria que você descobriu? Cara, o Manga é um cara que ele está se redimindo aí, pedindo para voltar para o Curitiba. Ele está fazendo por onde? Eu acredito muito nele. Manga. Manga, cara, você é Curitiba, mano. Você pode voltar e vai... É, ele deu vantagem, mas ali já se atropelou o Robson de novo e agora uma jogada de efeito do número 16 do Operário jogou para o escanteio. Figueiredo na bola, lá do direito do ataque do Curitiba. Figueiredo, nossa avontação da grande hora, está valendo tudo. A torcida até pediu um toque de gol, o árbitro disse que não. A bola está valendo, quem sabe, agora batida na pav! Olha o rebote, a cabeçada! A bola está valendo, quem sabe, sabe. Quem fez? Robson, o artimeiro, coxa branca, camisa ao número 30. Jogador, o Neves ali acabou se confundindo, se complicando na linha de fundo e cedeu o escanteio. Na cúpula do escanteio jogou na sua grande área, bate no rebate, recebeu o domínio lá atrás, parece que ser o jogador, o Vini Paulista mandou um petalho da bola, explodiu em travessão e na volta é quem estava no pré-conferir. Ele atingiu, mas o que nunca, Robson, meteu a cabeça na bola, o Leão Rafael Santos ficou estático, a fome da companhia da bola, estufou o fundo das redes. Dos múltiplos do tempo, para explodir em alegria, para explodir em emoção o coração do torcedor do Curitiba. Olha o placar de rádio, o FTPR, Curitiba, agora está sim, Curitiba 1, 1. O FTPR, Curitiba 1, 1. O FTPR, Curitiba 1, 1. Matheus Who Camista, número 20, depois da jogada de P tempo, começou com o Figueiredo aqui atrás, deu tapa na direita, Robson recebeu, já deu tapa na direção da grande área, quase, quase pita, um golaço de negros, o goleirão fez uma defesaça ali, o Rafael Santos, mas ela pediu, se ofereceu, falou, faz e me abraça! Matheus Who privatizou, ele esteveu uns meteditas em bico na bola, está balançando a rede até agora, para ampliar o placar aqui no而已, agora o placar do Campeonato Paraná dieses em 2014, está sim, одно, o time do atento. O operário não tem nada Zé Chaneira Padira conta tudo o que acontece Lá dentro das quatro linhas Que ataca a equipe do Cotinho A bola parada no Curitiba para fazer a cobrança O Natanael para fazer a cobrança de perna direita Fique com o sonho da bola Apenas uma barreira preocupada O Rafael Santos de novo conversa Vai ser autorizado o Natanael Pé direita na bola Lançamento na direção da grande Olha, sai o Rafael Santos Quem sabe agora pode pintar o segundo batido do Frizo Fique É bom Que felicidade É bom Eu tive a alegria Pra cidade É do Verdão É do Verdão É do Curitiba Matheus Frizo Camisa número 20 Depois da cobrança da falta Vida da direita Tirou o primeiro momento As redes pra pintar o terceiro Na marca dos 29 29 minutinhos Jogados neste segundo tempo Pra explodir em alegria Pra explodir em emoção O coração do torcedor Coxa Branca O placar do campeonato Para o campeonato 6 de 3 2 de 4 Está sim Curitiba 1 2 3 Operário Não tem nada 0-0 Estufando as redes É o jogador Matheus Frizo É o terceiro gol da equipe Do Verdão É o terceiro gol da equipe Do Curitiba Detalha contigo O IPA Figueiredo Pra fazer o combate De pé Dois da barreira Preocupado De novo O gol do Rabel Santos Na bola parada Do Curitiba Tem as grandes chances E aí que abriu pra cara Neste segundo tempo De ampliar o placar Na bola Figueiredo Expectativa Todo mundo ligado Agora sim Lançamento Na descenda grande No segundo palco E aí que chega Vai ler a cabeçada É duro Que felicidade É duro O time é alegria Na cidade É duro Que felicidade É duro O time é alegria E corrige Se eu tiver enganado Pegada aqui Fabrício Daniel Camisa Número 97 Depois do lançamento Lá na direção Da grande área Falei Na bola parada Pode pintar o quarto gol Da equipe do Curitiba Jogou com açúcar E o jogador Figueiredo Subiu mais que todo mundo Ali pra meter Na testa da bola Fabrício Daniel Camisa Número 97 Na marca Dos 43 43 Jogados Dois de segundo tempo Viú Boleada Agora o placar Do Paraná Seleção 2024 Está sim Curitiba 4 É isso mesmo Curitiba 4 Operário Não tem nada Zero Jangerinho Foi a pá de calma E 4 a 0 Para a equipe do Betão PH Brinca 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3